Você já ouviu falar de Ampli Modelers, como Camper, Quad Cortex ou mesmo o Tonex? Se eu te disser que existe um plugin gratuito, que também é um Modeler, que é melhor que todos esses equipamentos que eu acabei de mencionar, que custam milhares de reais. Quem é esse plugin gratuito? E se eu te disser que esse aqui é o som da guitarra em linha, esse aqui é o som do Modeler, simulando esse Ampli aqui, o Heavy D25, que deve chegar no Brasil a uns 20 mil reais e que, se eu quiser, eu também posso adicionar o meu pedal da Heavy G3, que deve custar aí, sei lá, uns 2, 3 mil reais no Brasil. Você vai acreditar em mim? Se você quiser aprender a usar esse plugin grátis e baixar os meus modelos e de diversas outras pessoas, fica até o fim que eu vou te ensinar tudo passo a passo. Essa é a primeira vez que eu vejo um plugin soar de verdade como um Ampli. Quando você faz um modelo de um amplificador, você está imprimindo o som daquele amplificador naquele momento, naquele estado, com aquelas configurações de grave, médio, ganho. O único problema é que, infelizmente, a gente não tem como capturar o Ampli como um todo, a não ser, já existem tecnologias que fazem isso, que você capture em diversos níveis de ganho, com todas as combinações possíveis, e você programe isso no plugin. E é isso que, normalmente, as empresas mais tops fazem. Quando você vai comprar um Quad Cortex, você tem os modelos muito mais precisos, porque os caras passam muito mais tempo fazendo esses modelos. Agora, teve um youtuber chamado Léo Gibson que fez um teste, comparou Quad Cortex, Camper, Tonex e o Neuro Amp Modeler, que é open source, inclusive. Outras empresas já pegaram, reutilizaram o código, você pode ir lá, pegar, reutilizar o código. O Neuro Amp Modeler é mais fiel por snapshot, por cada modelo, do que, inclusive, o Quad Cortex, que é um dos mais caros e mais famosos que existem por aí. Então, esse é o único ponto negativo. Nada te impede de tirar vários modelos, e quando você quiser ir mudando, você vai mudando por aqui. Inclusive, eu tirei alguns modelos diferentes, com diversos níveis de ganho do meu pedal. Então, você consegue ver aqui, que se eu vim para um outro aqui, que tem menos ganho. E se eu deixar esse aqui, o input, no zero, que, na verdade, a única coisa que você vai mexer aqui, você pode até mexer no equalizador, normalmente é o input, que vai mudar bastante o som. Então, você pode colocar pedais antes do seu modeler, ou você pode usar simulações, ou snapshots, ou modelos dos seus pedais, ou do que você quiser. E, bom, o plugin VST, como qualquer outro, infelizmente, que eu saiba, não tem uma versão estandalona para eu tocar sem abrir a dó. Mas, já existem soluções, ainda na sua infância, de pedais que conseguem carregar esses modelos, tá? Se você quiser o link de tudo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Inclusive, eu vou deixar o link dos meus modelos para você baixar. E esse vídeo foi patrocinado por Lander. O Lander Studio vai te trazer distribuição digital ilimitada, vai te trazer loops e samples ilimitados, vários plugins para você produzir com alta qualidade, e também tem tutoriais de produção musical top para você já aprender, produzir, distribuir, lançar sua música, tudo num pacote mensal. Se você ainda usar o meu link, o que eu vou deixar aqui embaixo, você ainda vai ter um desconto especial. Você tem que usar o meu link, cadastrar a conta. Depois que você cadastrar a conta com o meu link, você vai ver o desconto, tá? Você não vai ver o desconto antes. Então, aproveita e pega o Lander Studio. Com o Lander Studio Pro, você também vai levar o plugin de masterização nativo dentro da DAW. Você não vai precisar masterizar no site da Lander. Mas com o pacote simples, você já tem masterização com inteligência artificial ilimitada, beleza? Então, aproveita a promoção e usa a mesma ferramenta que eu uso para distribuir, masterizar e produzir as minhas músicas, beleza? Antes de mais nada, deixa eu só te mostrar uma coisa. Eu vou desligar o pedal e aí eu gravei o Ampli. Isso aqui é o Ampli de verdade, tá? Isso aqui é o plugin, só com o Ampli, tá? Com o D25. Eu vou trocar entre os dois e você medir se você consegue perceber a diferença do Ampli gravado e do plugin usando o Modular. Tem uma pequena diferença, mas é praticamente irrelevante. Só do fato de eu não precisar estar com o meu Ampli para ter o som do meu Ampli. Porque, veja bem, quando eu ligo esse Ampli aqui na minha elétrica, que não é das melhores, o Ampli valvulado é muito delicado a variações de energia. Então, ele, às vezes, dá muito ruído. E a modelagem tem menos ruído do que o próprio Ampli. E também, quando eu estou usando o meu Ampli valvulado para estudar, eu estou torrando as minhas válvulas, que não custa barato. Então, eu acho que é uma ótima solução para quem tem Amplis e quer ter eles de uma forma mais portátil e de uma forma mais conveniente. Mas também para quem não tem a grana e simplesmente tem uma interface de áudio que é ter um som de um Ampli top. O plugin é simples e direto. Você pode carregar o Rig completo ou você pode carregar o Impulso Responde separado. Quando eu fiz aqui, eu fiz a modelagem do Rig completo, mas em vários outros lugares você pode baixar só o IR e só o Rig. Por exemplo, aqui, esse aqui é um outro Rig que eu fiz, que já tem um compressor. Olha a diferença de som comparado porque ele é mais quente, né? Agora, você pode também baixar os Rigs da comunidade. O problema que eu percebi é que muita gente não sabe fazer a captura direito e aí não soa legal. Então, isso desanima um pouco. Às vezes você vai baixar lá e não está soando bem porque o cara não fez direito. Mas você também poderia ter baixado aqui separado. Então, eu vou voltar aqui. Eu organizei aqui por Amps. Eu posso vir aqui e pegar o... Inclusive, esse cara aqui, ó, ele fez com diversos setups, com diversas configurações. Então, você pode ir trocando, né? As configurações. Mas aqui não vai soar bem porque está sem o Impulso Response. O Impulso Response é responsável pela simulação da caixa. Então, eu ainda preciso loadar aqui o Impulso Response. Vamos testar esse aqui. Ó, deu pau, viu? A galera não faz direito no formato certo. Esse é um outro problema também, né? Que eu encontrei na comunidade. As pessoas não sabem direito o que elas estão fazendo. Então, você vai encontrar coisa boa, mas talvez você encontre coisa ruim também. Então, ó. O mais importante é sempre... O Input, tá? É isso que vai mudar mais o som. Legal que ele já vem com um Gate também, que você pode ligar ou desligar. E é um Gate muito bem feito. Você viu que ele segurou bastante o ruído quando eu estava lá no High Gain. O link para o Neural Amp Modeler e os meus impulsos eu vou deixar na descrição. Mas o site Tony Hunt tem aqui vários modelos para você baixar. E você pode procurar por Amps, pedais, Rigs completos, IRs, Outboards, inclusive, sei lá, pré-amplificadores, compressores e aí por diante. A única coisa que é sempre um único estado, né? É um snapshot. É uma imagem daquele equipamento com aquela regulagem. E, de novo, eu percebi que tem muita coisa aqui que não está legal. Então, você vai passar um bom tempo aqui tentando achar algumas coisas assim. De cada 10 coisas, você vai achar uma, duas vão estar suando bem. Mas eu vou te dar os meus que eu tenho certeza que estão suando bem. Então, para criar, você tem que usar esse script aqui que você tem que seguir passo a passo. Não é difícil, mas as pessoas normalmente não prestam atenção nas coisas. E não é só isso. Quando você faz o reamp, é que ele não te ensina a fazer o reamp. Você já tem que saber fazer o reamp, que é você capturar o som do seu equipamento. Você baixa um áudio doidão que ele vai ficar tocando um monte de som por 3 minutos. Você grava isso e você importa aqui nesse projeto aqui, seguindo todos esses parâmetros aqui. Demora mais ou menos 10 minutos para ele treinar o modelo. E aí ele vai te dar um output de um arquivo que você vai poder usar no Neural Amp Modeler. Beleza? Bom, se você quiser aprender tudo isso e muito mais, eu vou deixar o link do meu curso de produção musical, que é o mais completo do Brasil. Com o meu curso, você vai aprender a se tornar um profissional da produção musical. Ou se você preferir, eu tenho um curso mais para você que quer só tirar um som legal no seu home studio. Beleza? Vou deixar o link aqui embaixo. É isso aí. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, dá uma voadora no like. Inscreve no meu canal que me ajuda demais. Deixa no comentário o que você achou e o que você quer ver no próximo vídeo. Beleza? É isso aí. Um grande abraço e como sempre, te vejo no próximo vídeo.